Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências? Estamos na aula número 18. E aí, vocês estão gostando das nossas aulas de ciências? Espero que sim. Então, pessoal, antes de começar a nossa aula de hoje, vamos aqui relembrar aqueles combinados importantes. Você já lavou as suas mãos? Se não lavou, vai lá que dá tempo ainda, tá? E também eu preciso aqui, né, dar alguns recadinhos para vocês. Fique em casa, lave sempre as suas mãos, não coloque a mão nos olhos, nem na boca, sem abraços, sem beijos, sem beijinhos e sem apertos de mão, tá certo? Nós não podemos ainda, né, fazer aglomerações e festas e tudo mais, tá? Se precisar sair, use sempre a máscara, a sua máscara e da forma correta, que você já sabe. E também, se não puder lavar as mãos, passe álcool em gel nas mãos, né? O álcool 70%, tá certo? E também, ó, manter o distanciamento social, sem aglomerações. E aí, vocês já estão com os materiais ali organizados para a nossa aula? O lápis, o caderno, a borracha, o apontador, tá tudo certinho aí? Se estiver tudo certo, então, olha lá, já pode começar fazendo as anotações ali. A data de hoje e aula número 18 de ciências, tá? Vou dar um tempinho pra você se organizar, fazer essas anotações, eu já volto. Música 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 E aí, conseguiram fazer as primeiras anotações? Então, vamos lá, né? Pra começar, nós vamos relembrar as aulas passadas. Já vamos recordar aqui o que nós já aprendemos nas aulas de ciências. Vamos fazer hoje uma revisão de todos os conteúdos ali do segundo trimestre. Vocês estão lembrados qual foi a primeira aula do segundo trimestre? O que nós aprendemos é que todos os seres vivos é que todos os seres vivos são formados por células? Vocês lembram? Vocês lembram que nós vimos a célula no microscópio? Lembram disso? E olha lá, aqui existem seres pluricelulares, como nós, não é? O nosso corpo é formado, né? O nosso corpo é formado de diferentes tipos de células e os vegetais também. Lembram que nós vimos as células da elódia? Lembram daquela plantinha que nós vimos no microscópio? Então, os animais e os vegetais são seres pluricelulares. Lembram disso? Mas também existem seres unicelulares. O que significa isso? Que só possuem uma única célula, como as bactérias, os protozoários. Lembram que nós vimos os protozoários no microscópio? Então, esses seres só possuem uma única célula. São unicelulares. Entendido, gente, esses conceitos de uni e pluricelulares? E aí vocês estão lembrados desta tarefa que eu recebi muitas maquetes, modelos de células de bactéria e células do corpo humano. Vocês estão de parabéns, ficaram lindas, muito lindas mesmo. Parabéns. E continue, quem não fez, faça aí o modelo, uma maquete de células de bactéria e uma célula do corpo humano. Ah, é muito legal de fazer isso, tá? Então, essa foi a primeira coisa que estudamos. O segundo conteúdo que nós estamos estudando ainda é sobre alimentação. Ou seja, como nós, os seres vivos todos, eles obtêm energia e matéria para sobreviver. Então, todos os seres vivos precisam de ter energia e matéria no seu corpo para poder ter as suas atividades, tá? E isso nós chamamos de nutrição, tá? Alimentação. Lembram daquele ditado que nós falamos, né? Que saco vazio não para em pé? Lembram disso? Então, nós precisamos nos alimentar para poder sobreviver. Nós somos animais, lembram disso? Então, os animais, eles são chamados de consumidores. Por quê? Eles precisam obter o seu alimento lá do ambiente onde vivem, tá? Ou eles se alimentam de plantas ou de outros animais, não é? E lembram como são chamados os animais que se alimentam só de plantas? Vocês estão lembrados disso? Olha ali, ó. Por exemplo, a capivara e a anta são exemplos de animais herbívoros. O que significa isso? Que são animais que se alimentam de plantas, não é? Exclusivamente de plantas. Mas também, lembram aqui, ó. A onça pintada e o jacaré de papo amarelo, por exemplo, são animais carnívoros. O que significa? Que se alimentam de outros animais, tá? Não é que comem carne, não é, gente? Não é bem assim. Ele se alimenta de outros animais, tá bom? E tem também aqueles seres vivos, animais, que se alimentam tanto de plantas quanto de outros animais. Então, por exemplo, o porco doméstico, o cachorro doméstico, nós seres humanos, não é? Nós nos alimentamos de plantas, de outros animais, né? Então, nós somos chamados de animais onívoros. Estão lembrados desses três conceitos? E também, né, pessoal, tem outros nomes, não é? Quando o animal se alimenta somente de frutas, né? Como alguns pássaros que comem frutinhas, a gente chama de frugívoros. E assim, não é? Tem vários nomes ali. Se, por exemplo, o animal, ele se alimenta de insetos, nós chamamos de insetívoros, tá? Então, são nomes que se dão as formas de obter o seu alimento. Ou se alimenta de plantas, ou de outros animais, ou dos dois, de ambos, né? Animais e plantas, tá certo? E aí, vocês estão lembrados dessa tarefa, que era para fazer uma pesquisa sobre a alimentação dos animais? E fazer cartões para um jogo, inventar um jogo sobre a alimentação dos animais? Por exemplo, ó, pode fazer assim, em forma de cartelas, tipo super trunfo, né? Que você pode colocar ali o ambiente onde ele vive, o que ele come, o tamanho, quantas patas, não é? Pode trazer a informação ali dos animais. Ou então fazer assim, ó, tipo cartas de baralho, não é? Só de animais carnívoros, só de animais herbívoros, só de animais onívoros, tá certo? Você fez essa tarefa? Ah, então façam ali agora, né? Para vocês, né, trabalharem ali em casa, estudarem um pouquinho sobre isso, por meio desses joguinhos, tá certo? Também vocês lembram daquela aula que eu perguntei para vocês? E as plantas, como elas se alimentam? Lembram dessas perguntas e daquele experimento que nós fizemos? De onde as plantas retiram energia para viver? Você já viu alguma planta comendo? Você já viu, pessoal, lá um prato de macarrão e a planta comendo? Não, né? Será que as plantas comem terra? Lembram daquele experimento? Muito bem, não, né? Então, o que as plantas fazem? Para obter o seu próprio alimento? Para obter matéria e energia? Como? Então, para explicar um pouquinho sobre como as plantas se alimentam, eu trouxe aqui uma história, né, chamada, depois eu vou falar o nome da história no final. Sempre achei que o Sabiá pudesse falar. Um dia ele soltaria uma pergunta daquelas. Basta olhar para ele parado no galho, mexendo o pescocinho de um lado para o outro, que tem a sensação de que esse passarinho está matutando alguma coisa. Outro dia tinha um com uma minhoca pendurada no bico, pousado na raiz de uma árvore, olhando para cima, para as partes das folhas. Parecia que ele queria fazer uma pergunta. Eu vou de lá para cá para beber água e conseguir o que comer. E essa árvore, que nunca sai do lugar, cresce e ainda dá flores e frutos. Como isso é possível? Do que será que ela se alimenta? Então, a árvore respondeu ao Sabiá. Ora, ora, Sabiá, quer dizer que você não sabe como eu consigo energia para crescer? É isso mesmo que me intriga, disse o Sabiá. Vivo às voltas procurando sementes e minhocas para mim e para os meus filhotes. E a senhora aí, parada, faz o que para conseguir tudo? A árvore, então, respondeu. Bem, meu caro, eu faço fotossíntese. Foto o quê? Essa parece ser uma palavra nova para você. Eu vou explicar, então. Meu corpo tem folhas, raízes, tronco, galhos, flores e frutos. As raízes sempre crescem na direção do solo. Então, a água do solo sobe pelas raízes através de canais bem fininhos e vão seguindo pelo tronco até chegar às folhas, flores e frutos. Mas isso ainda não é a fotossíntese. O meu alimento, eu mesma produzo. Como assim? Perguntou o Sabiá. Não precisa se espantar, porque não é difícil de entender. Eu uso ingredientes muito simples para fazer a fotossíntese. A luz do sol, a água e o gás carbônico que está no ar e é invisível. Depois, junto os minerais e tem o alimento que preciso. Os minerais vêm junto com a água, porque eles estão no solo. Não é possível ver esses minerais, porque eles são bem pequenos, menores que um grão de areia. Sei, sei, disse o Sabiá. E a árvore continuou. Então, ao mesmo tempo em que a água vai subindo pelo tronco, as folhas fazem o trabalho de capturar a luz do sol. Como assim capturam a luz? Falou o Sabiá. E a árvore explicou. Dentro das células das minhas folhas tem clorofila. Substância que faz o trabalho de absorver a luz. É por causa da clorofila que minhas folhas são verdes também. Mas nem tudo que é verde tem clorofila, viu? Ah, bom. Eu já ia perguntar se meu amigo papagaio era cheio de clorofila. Não, não, animais não tem clorofila, disse a árvore. Mas, como eu ia dizendo, minhas folhas são como uma fábrica de energia. Elas que capturam a luz, juntam água e gás carbônico, produzindo tudo o que preciso para crescer. E isso é fotossíntese. Então a energia do sol vai para todas as partes do seu corpo? Perguntou o Sabiá. E a árvore respondeu. Do meu e depois do seu também, quando você se alimenta de plantas. Sabiá, você é esperto, mas às vezes dá umas mancadas. Por que? Respondeu o Sabiá. Porque somos diferentes. Lembra que acabei de dizer que nem tudo que é verde tem clorofila? Animais e plantas desenvolveram maneiras diferentes de conseguir seu alimento. Alguns fazem coisas que outros não conseguem. Pense comigo. Peixes podem nadar, mas não voam alto como você. Em vez de asas, eles têm nadadeiras. Nós, plantas, temos coisas que vocês, pássaros, não têm. Mas e os aviões? Você é danado, né, Sabiá? Os aviões são máquinas e nós somos seres vivos. Eles também precisam de energia para voar, mas a energia deles vem do combustível. Mas essa é uma outra história. Pergunte isso aos humanos. Quer dizer, isso se você conseguir se fazer entender, é claro. E com uma gargalhada daquelas, a árvore e o Sabiá encerraram a conversa. Mas prometeram voltar a se falar porque, afinal, ainda tinham muito que descobrir juntos. Olha que bacana essa história, não é? Vocês gostaram? É um diálogo entre uma árvore e um Sabiá. E o nome da história, agora eu vou dizer para vocês. É fotossíntese. A dúvida de um Sabiá. Então, a árvore explicou tudo para o Sabiá o que era a fotossíntese, de uma forma bem simples para ele entender. Vocês gostaram aí da história e entenderam o que é a fotossíntese? Hum, tanta joia. Então, agora eu quero que vocês me ajudem aqui a responder algumas perguntas sobre essa história. Vamos conversar sobre esse texto? Vejam lá. O que deixava o Sabiá intrigado? Por que as árvores não precisam sair do lugar para conseguir alimento? Então, vejam lá. O que o Sabiá ficava intrigado quando olhava para aquela árvore que não saía do lugar? E ele perguntava como que ela consegue o alimento sem sair do lugar? E por que o Sabiá chegou a pensar, não é? Que brincadeira. Que os papagaios também tinham clorofila. Por que será? Tem cabimento isso? O que vocês acham? E como que os animais, então, eles se alimentam? Será que eles produzem o seu próprio alimento igual as plantas? Então, me ajudem ali, gente, a entender essas perguntas, a responder. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês registrarem ali no seu caderno, tá? Eu já volto. Eu vou dar um tempinho aqui. 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 Eu ia pensar um pouquinho mais sobre a fotossíntese e tudo isso que falou ali a nossa história da dúvida do Sabiá. Então, olha só, para responder, ajudar vocês a responder essas perguntas, eu trouxe aqui um esquema. Olha só que bacana aqui esse desenho que vocês já conhecem, não é? E ali do ladinho, eu vou dar um tempinho aqui. E aí, eu vou dar um tempinho aqui. A água, de onde vem lá do solo, não é? E as raízes, e as raízes, e as raízes, e as raízes, e as raízes absorvem a água, vai levando pelo tronco e para todas as folhas e tudo mais. E depois, o que mais que a planta precisa para fazer fotossíntese? O que está no ar? O gás carbônico, né? Que está no ar. E de onde ela tira a energia para fazer tudo isso? Do sol, não é? Olha lá, a energia do sol. E depois, como se chama aquele pigmento verde que tem nas folhas? É a clorofila. Então, todos esses ingredientes, a planta fabrica o seu próprio alimento. E aí, acaba saindo, como resultado desse fenômeno, sobra o oxigênio que é liberado e sai da planta. E o alimento, não é? Que a gente chama de glicose, que é o açúcar mais simples, que fica ali armazenado na planta. Então, isso tudo nós chamamos de fotossíntese. Entenderam, pessoal? Vocês podem ali, né? Se quiserem, fazer um desenho como esse, explicando todos os ingredientes, os componentes do que entra na planta e o que sai da planta, tá? Daqui a pouco nós vamos fazer isso. Então, podemos concluir que as plantas, mas também, lembram que eu já falei para vocês aqui, que as algas e algumas bactérias fazem fotossíntese e fabricam o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, que vocês entenderam agora, né? Por isso, esses seres, as algas, as plantas e algumas bactérias são chamados de seres produtores, porque eles fabricam o seu próprio alimento, eles produzem o seu próprio alimento. Entendido, gente? Mas tem uma outra pergunta que eu quero falar para vocês aqui. De onde vem o gás carbônico que a planta ou a alga, ela utiliza para fazer fotossíntese? De onde vem? Lembra que nós já fatamos isso, não é? Hoje nós estamos aí fazendo uma retomada aí da fotossíntese. Então, vamos ver se você sabe mesmo? O gás carbônico, ele vem da respiração de todos os seres vivos. Todos os seres vivos respiram o oxigênio e libera o gás carbônico, tá? Então, aí nós utilizamos o oxigênio e liberamos o gás carbônico. A planta também, ela respira e libera gás carbônico. Só que a planta faz fotossíntese, além disso, né? Ela pega o gás carbônico, a água, mais a clorofila e a luz do sol e produz o seu próprio alimento, tá? E libera o oxigênio. Então, pensem aqui comigo, ó. A fotossíntese e a respiração são fenômenos interligados? Sim, muito bem. Entenderam qual é a relação entre fotossíntese e respiração? Então, olhem aqui esse desenho que vamos analisar bem bonitinho aqui, olhem só. Então, olhem lá. A planta faz fotossíntese, né? Ela utiliza lá o gás carbônico e a energia do sol. E produz o oxigênio, né? Que é utilizado ali na respiração. E os animais e as plantas também, né? Então, respiram e liberam o gás carbônico que é utilizado na fotossíntese. Perceberam, gente, a relação entre fotossíntese e respiração? Um fenômeno está ligado ao outro, tá? Para explicar melhor sobre fotossíntese, eu trouxe aqui um vídeo para vocês, tá? Que é da Unicamp, da Universidade de Campinas, que vai explicar de uma forma bem legal para você, para nós entendermos melhor, um pouquinho mais sobre esse fenômeno da fotossíntese. Vamos assistir? Sim. Transcrição e Legendas Pedro Negri Todos os seres vivos precisam de energia Alguns seres vivos obtêm a energia de que precisam se alimentando de outros seres vivos. No entanto, A maioria dos seres vivos da Terra consegue sobreviver sem se alimentar de outros seres vivos, usando a energia da luz do Sol e moléculas disponíveis no solo, ar e água. A utilização da energia proveniente do Sol para a manutenção da vida, ou seja, A transformação de energia luminosa em energia química é conhecida como fotossíntese. Algumas bactérias, todas as algas e todas as plantas são capazes de realizar a fotossíntese. E a força do Sol para a manutenção da energia e a energia de que precisam ser feverem a energia. Para poder captar e usar a energia luminosa nos processos biológicos, os organismos fotossintetizantes precisam de uma molécula de pigmento muito especial, a clorofila. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As moléculas de clorofila ficam em um compartimento especial dentro das células fotossintetizantes, os cloroplastos. A cor verde dos organismos fotossintetizantes se deve à presença de clorofila. Nas plantas, os cloroplastos estão presentes nas partes verdes, caules jovens e folhas principalmente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para a produção de moléculas orgânicas pela fotossíntese, além da luz do sol, há necessidade de água e de gás carbônico. As plantas captam a água pelas raízes, transportando-a até as folhas. O gás carbônico é captado pelas folhas, através de pequenas estruturas presentes nelas, chamadas de estômatos. O gás carbônico é produzido durante a respiração celular e durante a combustão. Na fotossíntese, a luz do sol é absorvida pela clorofila, que transforma a energia da luz em energia química. Boa parte dessa energia química está contida em moléculas de ATP. Ele é um nucleotídeo, composto pela base nitrogenada adenina, ligada a um açúcar, a ribose, e a três moléculas de fosfato. Por isso, o ATP é chamado de adenosina trifosfato. O ATP é uma molécula de armazenamento de energia presente em todos os seres vivos. Na fotossíntese, ocorre a quebra de moléculas de água, com liberação de oxigênio e hidrogênio. O oxigênio sai das células sob a forma de gás. A energia contida no ATP, a água e o gás carbônico, são utilizados na fabricação de moléculas orgânicas, que serão usadas para a manutenção da vida dos organismos fotossintetizantes. O hidrogênio é usado nas reações químicas de síntese de moléculas orgânicas. Aura Na água e a água Fin Apesar de ser um produto sem utilidade para a fotossíntese, o oxigênio é uma das moléculas mais importantes para a respiração celular, que acontece tanto em células vegetais como animais. Todo o oxigênio presente na atmosfera da Terra hoje em dia e que permite a nossa sobrevivência foi e está sendo produzido pela fotossíntese. A fotossíntese também tem um papel fundamental no controle do clima global, porque é um processo que absorve gás carbônico, grande e responsável pelo efeito estufa. A fotossíntese é um processo muito importante para a vida na Terra, porque além de produzir oxigênio, é responsável pela transformação de energia luminosa em um tipo de energia prontamente utilizável pelos seres vivos, tanto autótrofos quanto heterótrofos. A fotossíntese é um processo muito importante para a vida na Terra. E aí, gostaram do vídeo? Ele é muito bom, esclarece bem por meio de imagens muito interessantes ali e explicando bem devagar o que é a fotossíntese. Mas agora, pessoal, eu vou pedir para vocês uma atividade. Para isso eu vou explicar como que vocês vão fazer. Você já ouviu falar de mapa mental? O mapa mental é um tipo de um resumo no qual são utilizados desenhos, símbolos, cores, setas, palavras ou frases de efeito, frases marcadas, para organizar o conteúdo. É uma forma de um resumo. Isso ajuda muito a organizar o seu cérebro ali para você estudar melhor. Olha aqui, eu trouxe dois exemplos de mapas mentais. Olha só, que está falando sobre fotossíntese e respiração. Ele chama ali de ciclo do carbono porque vai mostrar onde que o carbono entra e sai dos seres vivos. Ou então, gente, olha ali que bonitinho, em forma de desenhos e algumas palavras e as flechinhas, não é? Mostrando, então, o que é fotossíntese e respiração. Vocês entenderam ali? Então, mais ou menos, é importante vocês aprenderem a fazer um mapa mental. Então, a tarefa que eu vou passar para vocês é de elaborar um mapa mental, utilizando desenhos, setas, palavras ou frases que mostrem a interrelação entre fotossíntese e respiração, que nós estudamos hoje, tá certo? Então, eu vou dar um tempinho aí para você copiar essa tarefa e eu já volto. Então, vamos lá. E aí 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 ali explicando o que é fotossíntese e respiração. Entenderam aí, pessoal? Bom, gente, a nossa aula está chegando ao fim. Hoje nós fizemos uma revisão sobre a alimentação dos animais, sobre fotossíntese e a relação com a respiração, tá certo? E por hoje é só, pessoal. Na próxima aula, nós vamos continuar trazendo mais ciências para você. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, pessoal!